Estou muito feliz, acho que aos poucos temos conseguido os resultados. E pá, agora é cuidar da saúde e continuar a ter bons resultados. E o recorde mundial é mesmo um grande objetivo a partir de agora? Sim, senhor. Ainda falta o recorde mundial. Acho que temos essa dívida conosco e com o povo também. E estamos a trabalhar para isso. Últimamente tenho competido muito e não tenho muito tempo para recuperar bem o corpo e preparar bem as competições. Agora vou estar duas semanas focado na Liga Diamantes, na final. E acho que nessas duas semanas já me devo recuperar melhor e vamos apostar tudo na final da Liga Diamantes. Eu sou muito ambicioso e sempre ando à procura de mais. Então, já esse título aqui agora não passou, mas não fico fixado no campeonato da Europa. Vou continuar a treinar para mais títulos. Foi mais fácil do que esperava não ter concorrentes à altura. Ficaram muito longe da sua marca. Foi mais fácil? Se comparamos assim, desde os Jogos Olímpicos tem sido quase a mesma margem, até porque são 40 centímetros, 50 centímetros no segundo lugar. Então, por acaso, eu não fico muito surpreendido. Eu tenho muita confiança no meu trabalho que faço com o meu treinador e só saio fazer o meu melhor salto nas grandes competições. Eu tenho muita confiança no meu treinador e só saio fazer o meu treinador e só saio fazer o meu treinador e só saio fazer o meu treinador.